REC, 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 R Eu quero devagarinho, oi pega e puxa, oi pega e puxa Que delícia, a mulher vai pegar, mas não pega com carinho Oi pega e puxa, oi pega e puxa, oi pega e puxa, oi pega e puxa Amostra, 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 amostra Tão da valinha, da calcinha que os favelado gostam Amostra, 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 amostra da valinha, da calcinha que os maloqueiro gostam Amostra, 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 amostra Mostra a pala da calcinha que os maloqueiro gostam É preta, é verde, vermelho, azul É preta, é verde, vermelho, azul Nossa calcinha ferrada no cu Nossa aí, curava Um, 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 com as calcinha ferrada no cu Ele mesmo, ele é o brabo, DJ Jackson Alves, solta o beat, porra E aí, DJ Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro Sucesso, cachorro Pega meu peru devagarinho Pega, mas não pega com carinho Pega meu peru devagarinho Pega, mas não pega com carinho Pega, mas não pega com carinho Amostra, 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 amostra Mostra a pala da calcinha que os maloqueiro gostam É preta, é verde, vermelho, azul É preta, é verde, vermelho, azul Um, 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 com as calcinha ferrada no cu Ele mesmo, ele é o brabo, DJ Jackson Alves, solta o beat, porra E aí Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso cachorro Sucesso cachorro Sucesso cachorro Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado